Certamente você já se deparou com esses números aqui, mas você sabe que números são esses? Você sabe como somar ou subtrair? Se você quer aprender, vem aqui que eu vou te explicar agora. Esses números aqui são chamados números mistos, isso mesmo, porque ele mistura número inteiro com número fracionário. Então, número misto por isso. E quando a gente precisa somar ou subtrair esses números, o que a gente faz? A gente transforma eles em fração e depois a gente faz uma soma ou subtração de fração como a gente já está acostumado. Agora, para transformar esses números em fração, tem uma regrinha, mas eu não quero chegar aqui e jogar a regrinha para vocês, eu quero explicar o porquê. Então, vamos pegar esse número misto aqui. Então, vamos lá? Eu tenho três inteiros e um terço. Então, vou explicar aqui para vocês e aí a gente vai para a regrinha e resolver a adição e subtração lá de cima. Aqui ele está dizendo o quê? Que eu tenho três figuras inteiras e na outra figura eu tenho um terço. Então, o que a gente precisa? Eu preciso de quatro figuras. Por quê? Como eu já disse, três delas vão ser inteiras. Então, uma, duas, três. E a outra eu vou pegar um terço. Como vocês repararam, eu dividi todas as figuras em três partes. Por que três partes? Porque o denominador da fração é três. Então, significa que cada figura tem que ser dividida em três partes. Agora, a gente tem o seguinte. Três figuras inteiras. Então, as três inteiras estão aqui. E aqui embaixo eu tenho um terço. O que significa um terço? Que das três eu vou pegar uma parte. E aqui que eu peguei os três inteiros, eu tenho que pegar todos os pedacinhos, tá? Para dar três figuras inteiras, eu pego os três pedacinhos de cada uma delas. Feito isso, vamos lá para a nossa fração. Então, transformando isso aqui em fração. O denominador da fração não muda. Se aqui é três, aqui continua três. Mas, Michela, aqui é três, seis, nove, doze. Eu tenho doze pedaços ao todo. Não é assim que a gente olha. O três é porque cada figura foi dividida em três partes. Cada uma delas são figuras separadas. Então, cada uma está dividida em três partes. Então, esse é o denominador. O numerador não é a quantidade de partes que eu pego. Então, é só contar o total de partes. Aqui em cima, são três figuras inteiras e cada uma com três. Então, eu faço três vezes três, que é três figuras com três pedaços. Então, três vezes três, nove. Além desses nove pedacinhos, eu ainda tenho um pedacinho da figura de baixo. Então, eu vou somar um aqui. Vai dar o quê? Dez. Então, aqui, dez terços. Essa é a fração. Tá, eu disse que tem uma regrinha. A regrinha é o seguinte. Você vai pegar esses dois números, vai multiplicar e aqui você vai somar o resultado. O denominador, a gente já sabe, né? Não muda. Se aqui é três, continua três. O numerador que a gente vai fazer. Três vezes três, que foi o que a gente fez aqui. São três figuras com três pedaços cada. Então, três vezes três, nove. Mais um. Mais um de onde? Mais um do pedacinho lá de baixo. Totalizando dez. Então, três vezes três, nove. Mais um, dez. Então, é assim que a gente faz para transformar um número misto em fração. Só que, como eu estou resolvendo aqui a expressão, não convém fazer todos os desenhos para transformar em número misto. Por isso que a gente usa o método ali de baixo, que é o quê? Multiplica aqui e soma, multiplica e soma, multiplica e soma, tá? Agora que a gente já sabe o porquê de multiplicar e o porquê de somar, vamos lá. Aqui, então, eu vou ter uma, duas, três frações. Lembra? O denominador não muda. Então, aqui é quinze, aqui é cinco e aqui três. Vamos descobrir o numerador? Quinze vezes um, quinze. Quinze mais nove, vinte e quatro. Daqui, cinco vezes dois, dez. Dez mais dois, doze. De cá, três vezes três, nove. Mais um, dez. Pra somar e subtrair frações, lembre-se sempre, a gente não soma e nem subtrai nada com os denominadores diferentes. Então, eu tenho que deixar os denominadores iguais. Então, como que a gente faz isso? Eu preciso de um número que vai ser comum a quinze, cinco e três. Pra achar o número comum, a gente faz o quê? MMC. Ou seja, mínimo múltiplo comum. Um é o menor múltiplo comum daqueles valores ali. Então, eu tenho o quinze, o cinco e o três. Vou dividir por três. Então, aqui fica cinco, cinco e um. Agora, eu tenho que dividir por cinco. Um, um e um. Então, três vezes cinco, quinze. Isso quer dizer que o novo denominador vai ser sempre quinze. Então, quinze, quinze e quinze. Os denominadores aqui, alguns mudaram. Então, o que significa que o numerador também tem que mudar. E aí, tem aquela famosa regrinha também. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Que eu também já vi muitos alunos confundindo. Multiplica pelo baixo, pelo de baixo e depois divide. Então, pra não ter perigo, vamos tentar fazer da seguinte maneira. A primeira fração tá aqui. O denominador era quinze? Continua quinze. Ele não mudou. Se o denominador não muda, o numerador também não vai mudar. Então, aqui na primeira fração, vai continuar o vinte e quatro. Na segunda fração, vamos lá, era cinco e eu vou transformar em quinze. Aqui mudou. Do cinco pro quinze, o que a gente faz? Cinco vezes três. Então, aqui eu vou fazer doze vezes três, que é trinta e seis. Na última fração aqui, era três, virou quinze. Como que o três vira quinze? Fazendo três vezes cinco. Então, aqui também faço dez vezes cinco, que é cinquenta. Denominadores iguais? Conserva o denominador. E a gente agora vai juntar aqui em cima. Vinte e quatro mais trinta e seis é sessenta. Sessenta menos cinquenta, sobrou dez. Chegou na fração aqui? Eu olhei pra elas e vi que as duas aqui dividem por cinco. Então, eu vou fazer, ó, vou simplificar. Então, simplificando, dez dividido por cinco, dois, quinze dividido por cinco, três. Então, o resultado final vai ser dois terços, tá? Então, é assim que a gente faz pra somar e subtrair números mistos. A gente transforma em fração e aí faz operações com frações. Então, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa o seu like. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo. Te espero na próxima aula. Um super beijo e tchau!